Tive o meu secreto amor Guardado no meu coração Mas o meu secreto amor Partiu em outra direção As estrelas eu falei Contei baixinho a minha dor Disse o muito que eu te amo E o mal que causa um grande amor Hoje eu grito para o monte e o mar Grito em vão a te chamar E assim o mundo ouve os meus olhos Segredo de amor, segredo não é mais E assim o mundo ouve os meus olhos E assim o mundo ouve os meus olhos